Oi, pessoal! Eu sou a Carol Teberga e estou no Vamos para o Jogo desde julho de 2019. Bom, hoje a gente fecha a semana especial do Vamos para o Jogo, aniversário de seis anos, e a nossa última entrevistada da semana talvez seja a mais especial, por que não? A nossa entrevistada de hoje é jornalista e pós-graduada em Marte Digital pela FGV. Nascida em Guaratiguetá e de família abençoada, formou-se em jornalismo pela Unital. Começou sua carreira na Rádio Aparecida e foi assessora do Guará Futebol até se mudar para São Paulo, onde passou a trabalhar em uma agência de comunicação. Nesta agência, fez assessoria de grandes nomes do futebol brasileiro, como Ulisse Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, Jô, entre outros. Também foi assessora do Clube Atlético Juventus e atualmente é a proprietária da AGA Comunicação, pela qual atende artistas, atletas e empresas. Carolilita Teberga, sinta-se em casa. Mano, eu perdi meu lugar de apresentadora nesse programa. Feliz dos vacilar, foi muito bem. Que isso. Não chego nem aos seus pés, Carol, da sua elegância de apresentar o convidado. Mas enfim, a gente se esforça, né? Marília Gabriela perdeu para Vinícius Bacelar agora. Você está se sentindo em casa? Carol, você está tranquila? Está tudo bem para a entrevista de hoje? Que fecha essa semana de aniversário de seis anos? Estou mesmo, porque quem edita esse vídeo sou eu. Então, se nada sair como eu desejar, essas perguntas serão retiradas da entrevista. Não, pode... Bom, pelo menos na minha parte a gente não combinou. Eu, Samu, nós não combinamos nada. Mas pelo menos na minha parte pode ficar tranquila. Só são perguntas leves. Eu tenho certeza. Começando, Carol, voltando lá para o ano de 2019, né? Quando você recebeu o convite para participar, para integrar o time fixo do Vamos para o Jogo, né? Então já são aí dois anos de caminhada com a gente. Eu queria saber o que a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando a gente fez o convite e, principalmente, quando a gente anunciou no ar a sua contratação, dando camiseta e tudo. Bom, primeiro, quando vocês anunciaram no ar, vocês falaram que ia ter uma passada de bastão. Na minha cabeça, tipo, vocês iam falar que alguém ia estar saindo e eu ia estar entrando. Porque, tipo, passada de bastão para mim era isso, entendeu? Tipo, sai um e o outro é outro. E eu falaram, gente, tipo, não foi isso que eles combinaram comigo. Então deu uma bugada, assim. Mas foi muito legal. Eu não esperava a camiseta, né? Claro, tenho ela. Ela não faz mais parte do nosso uniforme que a gente usa para as gravações. Mesmo porque as pessoas não sabem, mas vocês colocaram o logo do Vamos para o Jogo errado na minha camiseta. Isso precisa ser dito. Mas uso ela. Ela é aquela blusa que, assim, sabe? Vou ao supermercado. Ai, não tenho roupa, vou com a blusa do Vamos para o Jogo. Essa, então, Vamos para o Jogo está muito famosa em todos os lugares comigo. E quando vocês me chamaram, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Porque o Vamos para o Jogo na rádio era uma pegada totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E a gente tinha que dar mais a opinião da gente. E era assim, você precisava estar ligado nas coisas que estavam acontecendo durante a semana no esporte. Porque, de repente, a gente não combinava a pauta. A gente não combinava as perguntas que o Vinícius, que na época comandava lá a apresentação do programa, iria fazer para mim ou iria fazer para o Samu? Então, de repente, ele podia fazer uma pergunta e eu falava besteira ali, sabe? E, querendo ou não, sempre tem essa preocupação de quando uma mulher fala algo errado ou erra em alguma informação, tem aquela coisa de, ah, errou porque é mulher. Não sabe porque é mulher. Então, sempre tinha isso. Então, assim, era pesado. O programa era ao vivo, né? A gente tinha uma audiência muito legal pelo Facebook, que a gente compartilhava no Facebook do Vamos para o Jogo. Então, eu confesso, assim, que eu gosto de desafio. Não era um medo, mas era um frio na barriga. Boa, boa. Agora, Carol, eu vou mandar uma série aqui e você vai respondendo. Eu não sei se as respostas serão curtas ou longas, né? Mas, assim, eu queria saber por que você aceitou o convite do Vamos para o Jogo. Assim, pô, recebeu. Falei assim, não, vou fazer por causa disso ou não. Achei legal. Pô, esses moleques são ruins pra caramba. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Depois eu deixo eles seguirem. Sei lá. O que você, na hora, imaginou? Falei assim, meu, vou aceitar. Tem alguma coisa especial ou não aí? Essa é uma pergunta. E aproveitando essa questão das opiniões que você falou, eu queria saber como que é se expor. Porque hoje a gente expõe muito nas redes sociais a gente. Cada vez mais buscando trazer mais pessoas pra acompanhar o Vamos para o Jogo. Então, eu queria saber como que é se expor. Porque as pessoas confundem, né? E acabam invadindo, muitas vezes, a privacidade da gente. E, muitas vezes, a mulher sempre é o principal alvo. Bom, primeiro, o Vinícius sempre... Pra quem não conhece o Vinícius, o Vinícius é a pessoa que tem o maior coração desse mundo, gente. O Vinícius é aquela pessoa que, se ele tiver que passar fome pra dar o prato de comida dele pra você, ele vai fazer isso. Se ele tiver que dar o cobertor dele e passar frio, ele vai fazer isso. E eu não conhecia, né, Samu? Eu não te conhecia. Eu conhecia você lá da rádio. A gente tinha se visto algumas poucas vezes. Acho que a gente se viu uma vez até eu aceitar o convite pra poder depois fazer o especial da Copa do Mundo. E depois, enfim, fazer parte do Vamos para o Jogo. E, cara, vi nesse convite do Vinícius, que é uma pessoa com um coração tão maravilhoso. Sabe quando você não pode dizer não pra pessoa? Você fala, cara, é aquele tipo de pessoa que, tipo, que te pede o favor, tipo, e você não pode, sabe? Você não pode dizer não pra pessoa. Então, no primeiro momento, foi muito por conta do Vinícius. Muito por causa dele. Porque, enfim, eu não podia. Eu não me sentia à vontade em dizer não pra uma pessoa que já tinha me ajudado tantas outras vezes, que já tinha sido tão bacana comigo. E o Vinícius também, ele é uma pessoa que, desde o primeiro momento, ele sempre mostra que ele respeita a mulher, que ele respeita o lado da mulher. E isso me chamou muita atenção. Porque no meio de comunicação, no meio do futebol, que era o meio que eu tava trabalhando, não existe isso. Então, esse foi um ponto. Segundo ponto, que era rádio. E eu amo rádio. Eu fiz jornalismo por causa do rádio. E era uma oportunidade de estar vivendo tudo ao vivo, de novo. De estar discutindo futebol novamente, que era uma coisa que eu gostava. Eu fiz faculdade de jornalismo por conta do futebol. Então, por isso, assim, esses dois motivos pesaram muito. Sobre me expor, eu sou uma pessoa que eu posto foto todo dia, que eu posto alguma coisa todo dia nas minhas redes sociais, mas eu pouco falo da minha vida pessoal. As pessoas, quando elas não me conhecem, elas falam, nossa, como você é sozinha, né? Porque parece que eu não tenho família, parece que eu não tenho amigos, porque eu não posto foto com eles. Eu não posto nos lugares que eu estou. Raramente eu posto no momento que eu estou no restaurante, numa festa. É muito difícil isso acontecer. Eu, geralmente, posto depois. Já aconteceu várias vezes. As pessoas falaram, nossa, você tava no final de semana na praia? Não, eu tava na minha casa. Passei o final de semana inteiro assistindo sério, mas eu postei alguma coisa de algum final de semana que eu fui. E as pessoas achavam que eu estava naquele momento. Então, eu tento preservar muito a minha vida pessoal, porque eu acho que ela é pessoal e ela só diz respeito a mim. Hoje, com a internet, a gente é muito julgado o tempo inteiro por tudo que a gente faz. E até por isso que você falou, as pessoas confundem muito as coisas. E a opinião das pessoas não me importa. Elas não atingem a opinião, não fazem sentido pra minha vida. Quando eu quero a opinião de alguém que faz sentido pra mim, eu peço. Então, eu procuro não expor tanto a minha vida pessoal. Eu sou assim no meu dia a dia, até com vocês, com os meus amigos. Falo muito pouco das minhas coisas, do que eu sinto. Mas nas redes sociais, eu também sou dessa forma exatamente por isso. Mas isso não impede com que eu receba mensagens, directs, flores na minha casa. Enfim. Mas, infelizmente, é isso. É o mundo que a gente vive. Ou eu aprendo a viver nele, ou eu vou sofrer sempre que acontecer alguma coisa que eu não goste. Bom, Carol, queria falar duas coisas antes de fazer a próxima pergunta. Primeiro, o erro no logo foi em todas as camisetas. Não foi só na sua, né? Porque senão, às vezes, a pessoa acha que eu errei de propósito. Não. Eu errei nas três vezes. Eu fiz a correria, eu não olhei direito. Eu falei, ó, esse aqui é o logo. A mulher foi lá e fez. E aí, ela colocou um logo de futebol. Na verdade, o Vamos para o Jogo tem esse logo oficial, né? Mas tem o logo para outras modalidades também. E eu acabei colocando a de futebol, que é bem parecida, né? Só o fundo aqui que muda, que é um fundo verde, simulando o gramado, né? Segunda coisa, muito obrigado pelas palavras. Fiquei muito feliz. E agora, a pergunta, né? Você, desde que a gente começou a fazer esse trabalho no YouTube, no canal do YouTube, você que tem conduzido, né? As entrevistas, você que abre as entrevistas, tal. E dentro disso, dentro dessa condução, você já fez alguma pergunta da qual se arrependeu para algum convidado? Porque a gente perguntou, né? Faltou uma pergunta. Qual convidado não poderia, não teria espaço no Vamos para o Jogo? Mas acho que a gente não fez essa pergunta de arrependimento. Você se arrependeu já de alguma pergunta para algum convidado? E por que você se arrependeu, se houve esse arrependimento? Me arrependi. E a pergunta não foi para o ar, porque eu editei, né? Mas eu fiquei extremamente chateada quando eu perguntei do Zé Roberto para o Catalá. Extremamente chateada. Gente, eu sabia que o Zé Roberto não estava mais, que ele já tinha ido para a Ponte Preta. E não sei por que eu fiz aquela pergunta. Mas assim, eu sou uma pessoa que quando... Eu não sei lidar com erro. E quando eu erro, eu fico remoendo aquilo, sabe? Remoendo, remoendo, remoendo. Eu tive que editar, eu tive que tirar a pergunta. E o Catalá foi extremamente simpático, extremamente educado na resposta. Mas enquanto eu não tirei, que eu tinha certeza que aquilo não ia para o ar, eu não consegui, sabe? Não digeri aquilo. Essa pergunta eu me arrependo muito de ter feito. Porque assim, foi uma total falta de atenção da minha parte. Não foi nem que eu não sabia. Uma coisa é quando você não sabe e você pergunta. Outra coisa é quando você sabe e você erra, sabe? É péssimo. Então, isso eu queria esquecer. Eu sei muito bem o que é isso. Recentemente, eu... Mas vamos lá. Carol, como se manter motivada com o Vamos para o Jogo? E eu estou fazendo essa pergunta com relação ao cenário que a gente enfrenta, né? Porque a gente tenta atingir o máximo de pessoa. A gente quer que o Vamos para o Jogo seja um sucesso. E eu acho que ele já é um sucesso. Pelo menos pessoal já é um sucesso. Mas como se manter num momento que a gente vê o jornalismo indo para muita brincadeira, muita palhaçada. e a gente buscando um conteúdo, tipo, para trazer informação, para trazer conteúdo, ter tanta dificuldade nas redes sociais, que é onde a gente aposta todas as nossas fichas. Eu acho que você respondeu a pergunta, Samu. Eu acho que é realmente isso. É o conteúdo. Eu me sinto... O que me motiva de estar no Vamos para o Jogo é saber que se eu não apresentasse o Vamos para o Jogo, seria um canal que eu assistiria. Porque... Não é porque é feito por mim e por vocês, mas é porque tem entrevistas muito bacanas. E isso me realiza. Às vezes, a gente até comenta, quando a gente pensa num convidado, a gente fala, olha, pode não dar muita visualização. Mas essa entrevista foi sensacional. Talvez uma pessoa vai assistir aquilo e vai ficar feliz e vai mudar a vida dela. E, para mim, o jornalismo é isso. Então, é isso que me motiva. É, talvez, dar fala para quem não tem tanta oportunidade. É poder levar o conteúdo para as pessoas. É tão bacana hoje. Quando eu saí da faculdade, eu acho que o Vinícius deve ter essa mesma impressão do que eu. Se alguém falasse que eu teria um canal no YouTube e que eu iria entrevistar pessoas, eu ia rir na cara das pessoas. Entendeu? Porque, assim, o que a gente tinha na época era rádio, TV e jornal. Era isso que a gente sonhava como jornalista. Hoje, talvez, essa galera que está se formando aí sonhe em ter um canal no YouTube, entrevistar pessoas e ser livre. Sabe? Isso é muito bom. A gente não combina aqui o que a gente vai perguntar. A gente não diz um para o outro, não pergunta. É, a gente gravando e vai para o ar, assim. A gente edita muito pouco. É até legal que as pessoas saibam disso. É praticamente como se fosse realmente um ao vivo o nosso programa. E é conteúdo. A gente deixa as pessoas falarem o quanto elas quiserem, né? Tem convidado que rende 20 minutos, tem convidado que já rendeu uma hora. E eu acho que é isso. Porque isso está faltando. É muita brincadeira, é muita piada, é muita musiquinha, é muita imitação. E se você muda de canal, as informações são as mesmas, os discursos são os mesmos. Está certo que está muito difícil hoje, principalmente por tudo isso que a gente está vivendo, você acompanhar um treino, você estar por dentro do que está acontecendo naquela modalidade. Mas antes disso também já era assim. Parece que as pessoas, elas escutam alguém falando e depois você vai mudando o programa e aquilo se repete de formas diferentes, mas é sempre a mesma coisa. Então, a minha motivação é essa. É realmente produzir conteúdo. E isso me realiza como jornalista. Cara, você falou aí, né? Sobre, ah, eu saí da faculdade pensando isso, aquilo. Bom, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu nem sabia o que era YouTube. Já estou entregando a minha idade aqui, né? Mas eu nem sabia o que era YouTube quando eu saí da faculdade. Quando eu saí da faculdade, os primeiros vídeos estavam viralizando aqui no Brasil, né? Mas aproveitando o gancho nessa resposta que você deu na pergunta do Samu, eu queria primeiro perguntar se existe um limite para o jogo no que diz respeito a conteúdo, se tem algo que você se recusaria a fazer. É lógico, quando eu faço essa pergunta, eu já estou meio que limitando também, né? Assim, dentro do que é possível fazer, dentro do bom senso que a Carolina Itterberga tem consigo mesma, qual que seria o limite? O que você não faria? Você fazia, olha, isso aqui eu não passo. Ah, vai dar audiência? Vai dar. Mas isso aqui eu não vou fazer de jeito nenhum porque não faz parte da minha identidade, não faz parte da identidade do vão para o jogo. E a segunda pergunta é querer saber como que o vão para o jogo mudou a sua vida. Não só na questão da rotina, né? Para quem não sabe, a Carol, além de conduzir as entrevistas, ela edita, ela posta as coisas nas redes sociais, tal, né? Ela é a nossa capitã mesmo e só não tem a 10 nas costas porque ela não quis, né? Ela quis a camisa 1, que também é um belo de um número, né? É bem representativo o número 1 também. Mas no sentido, assim, de realização profissional ou realização pessoal, o vão para o jogo chegou a mudar a sua vida de alguma forma? Eu me senti realizada profissionalmente três vezes na minha carreira. A primeira na Rádio Aparecida, que foi a primeira grande empresa que eu trabalhei e eu costumo dizer que ali foi a minha faculdade porque as pessoas que me deram oportunidade acreditavam muito mais na minha capacidade do que eu mesma. E eu saí da rádio, eu ficava, eu estava num período que eu ficava duas horas direto no ar. Eram três programas diferentes. Então, era meia hora de um programa de esporte, era meia hora de um jornal que ia, na época, para toda a rádio católica. Então, era mais de 100 rádios transmitindo ali o que eu estava falando. e eu terminava uma hora com um programa na Rádio FM de música e informação das estradas. Nisso, eu tinha que mudar o meu tom de voz, eu tinha que mudar as palavras que eu falava, eram assuntos totalmente diferentes. Uma hora eu estava falando de política, outra de economia, outra de esportes. Outra hora eu estava falando para o motorista as informações do trânsito que ele estava lá parado e tinha que falar para ele, fique feliz, amigo, fique aqui comigo, escute a música agora. Isso me realizou muito profissionalmente. O segundo momento foi quando eu fui ser assessora do Guará, que as pessoas falam, Ah, mas Guará, você fala tanto, é um clube que nem existe mais. Mas aquilo ali mudou a minha vida. Era o clube que eu torcia, era o clube que eu vi ser fundado, porque o Guará foi fundado em 1998. Então, assim, eu já era muito viva, eu já tenho muitas lembranças de 1998. Eu morava num prédio que eu abria a janela do meu quarto e eu via dentro do estádio. A primeira vez que eu fui num estádio de futebol ver um jogo de futebol foi do Guaratinguetá. Então, é assim, é uma série de coisas que impactaram na minha vida e, de repente, eu estou ali sendo assessora do time que eu torcia e trabalhando com pessoas que eu jamais poderia imaginar que eu iria trabalhar, sabe? Com técnicos muito bacanas, com atletas de futebol muito bacanas e conhecendo outras pessoas. O Guará jogou diversas vezes com o Palmeiras e o Palmeiras só foi vencer o Guará no último confronto, quando o Guará já estava ali caindo para a Série C e o clube acabando. Então, assim, eu vivi uma história muito legal. Então, isso me realizou, porque era o time da minha cidade. Eu tinha feito jornalismo para chegar ali e eu cheguei em dois anos de formada. Então, foi muito rápido. E o terceiro momento da minha vida que me realiza como jornalista é o vamos para o jogo. Porque é isso que eu falei na resposta para o SAMU. Eu gero conteúdo. Eu tenho a total liberdade de chegar aqui e escolher a pergunta que eu quero fazer. E tenho a liberdade, junto com vocês, de escolher quem eu quero entrevistar e quem eu não quero. E eu acho que, de um tempo para cá, a gente entrou numa pegada muito legal, que, assim, a gente começou numa brincadeira da quarentena, depois a gente entrou num lance de muito vamos engajar, vamos pensar num convidado que vai trazer audiência, que vai ajudar a gente, que vai fazer o canal ser mais conhecido. e, de repente, a gente entrou numa vibe, assim, acho que todo mundo junto de, meu, essa história é boa, vamos contar aqui. E não importa se a gente vai ter 2.600 visualizações no vídeo, se a gente vai ter 13 visualizações, o que importa é que, quando termina cada entrevista, eu me sinto totalmente realizada e entendo por que eu me formei em jornalismo. Falei mais o que eu preciso da selar. É, até a questão do limite, né? Qual que é... O que você se acusaria a fazer para o canal ter mais visualizações? Qual que seria o seu limite? Ah, eu vou te dar um exemplo. Não vestiria de biquíni, tipo... Lembra na Copa do Brasil que botaram aquela mulher de biquíni na seleção de Portugal? Quem que era? Era uma paniquete, não era? Acho que era. Não era, era a Miss Bumbum. Esqueci o nome dela. Isso eu jamais faria, né, gente? Ah, André Surac. André Surac. André Surac, isso. Jamais faria. Não, mas... Não, sim, mas desculpa. Vou até reformular a pergunta porque isso realmente nunca passou para a minha cabeça. Mas eu vou dar um exemplo para... Eu vou dar um exemplo para facilitar. No próximo vamos para o jogo. Tem um amigo nosso aqui em comum, meu e do Samu, que já falou várias vezes para a gente, Samu está de prova, que é assim, meu, vocês querem gerar engajamento no canal de vocês? Coloca o Samu para falar sobre as derrotas do São Paulo, com vários palavrões. Já teve isso, né, Samu? Já teve essa sugestão e tal. Tipo, essa é uma coisa que, óbvio, não seria tão fora de propósito como ter uma mulher de biquíni, mas talvez por te conhecer, te conhecendo aí já há quase três anos, eu acho que também você não aceitaria. Então, era esse tipo de reflexão que eu queria propor. Você, por troca de cliques, por troca de visualização, transformaria-se aqui numa mesa redonda e que a gente começasse a falar um monte, a xingar a dirigente, a xingar jogador. Esse era um tipo de experiência que você estaria disposta a fazer ou jamais isso não passa pela sua cabeça? Jamais, isso não passa pela minha cabeça porque eu odeio discutir futebol. Odeio essas discussões. Vocês sabem disso. Quando vocês começam lá no grupo, eu deixo vocês falando. Porque, ai, gente, tem coisas que não vai levar a nada, sabe? Ai, quem é melhor? Messi, Cristiano Ronaldo. Quem é melhor? De Bruyne e Hernanes. E a seleção da Bélgica? Ai, assim, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês dois, mas, assim, eu tenho uma preguiça, sabe? São coisas que não acrescentam, que não vai mudar. E daí não é só em vocês, em qualquer outro grupo de WhatsApp, em qualquer outra discussão. Então, isso, pode ter certeza que eu não... Talvez, até por isso, eu me sinta mais à vontade nesse novo formato que a gente está do que na rádio. E talvez também por já ter vivido muito nos bastidores do futebol, já ter feito muita assessoria de atleta e de clube, eu entendo um pouco o outro lado também. Então, eu penso muito quando eu vou criticar alguém para pensar se eu não vou sair da esfera profissional e entrar na pessoal, sabe? Então, isso ainda tem um pouco... ainda choca, assim, um pouco. Eu já peço desculpa para quando eu descontrolo. Respondido. Eu já vou pedir desculpa pelo meu descontrole, às vezes. Mas é que o São Paulo, às vezes, tira do sério. Às vezes, tem umas coisas aí que não dá, velho. Mas eu apoio o Samu ter um quadro no vão para o jogo cantando os jogos do São Paulo. Meu Deus do céu. Você não pode falar palavrão. React. No ar. E aí, cara. Samu vendo os jogos do São Paulo React. É quase... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mas, Carla, você falou aí dos três momentos importantes que você teve na sua carreira. e eu tinha uma pergunta muito nesse sentido. Então, eu vou mudar um pouquinho ela e eu quero saber o grande momento para você no vamos para o jogo. Essa é uma pergunta. E uma segunda é qual o grande sonho da Caroline Teberga independente do vamos para o jogo. Nossa, tá. Peraí que eu já esqueci. Qual o momento que me marcou no vamos para o jogo? Exato. É... A gente fez muita entrevista boa. Muita. Muita entrevista boa. Tem muito conteúdo nesse canal. Muito. A entrevista que a gente fez com o Felipe preparador de goleiro do Agua Santa eu acho que para quem gosta de futebol de analisar foi uma entrevista sensacional, gente. A entrevista que a gente fez com o Sidney Santos recentemente narrador lá no Piauí eu acho que mostra realmente o que é o jornalismo no nosso país. Que a gente vive num estado maravilhoso numa cidade maravilhosa perto de tudo que tem no nosso país e que a gente não conhece que não é retratado nos veículos de comunicação a dificuldade que esses nossos companheiros colegas de profissão tem nos outros estados. Entrevistar entrevistar jornalista eu acho que é sempre muito especial porque a gente agora mais um pouco mas a gente não escuta muito a opinião dos nossos colegas a gente escuta nos bastidores mas pouco a gente vê eles falando então assim Mauro foi muito especial mas entrevistar mulheres para mim no Vamos Para o Jogo tem assim um peso gigante porque cara as pessoas estão parando para assistir uma entrevista com uma mulher sabe recentemente a gente entrevistou a Luciana que é uma pioneira eu acho que para toda mulher que quer trabalhar e quer praticar esporte tem que ver na garra na vontade da Luciana precisa assistir essa entrevista precisa entender quem é a Luciana a entrevista com a Ju eu não sei me marcou assim de uma forma foi no coração sabe foi assim não sei que mulher sabe que atitude que independência dela falar meu agora eu vou ter meu canal eu vou fazer o que eu gosto cara mulher mulher entendeu palavrão é isso é isso que mulher tem que ser mulher franco como diria o pessoal no Sport TV né quando vai falar do técnico do técnico da República Tcheca se não me engano o franco F3 pontinhos e a entrevista com a Tainá também me marcou muito não era uma entrevista que eu imaginava que fosse render tanto porque a Tainá é uma pessoa que está poxa quem gosta de futebol ela está quase sempre na TV da casa da gente né mas não sei a história dela é muito parecida com a minha assim quando eu comecei a estudar para poder entrevistá-la eu fui falando cara ela passou por coisas iguais eu passei sabe e quando você passa por uma situação você acha que aquilo só acontece com você é difícil você abrir e olhar e ver que as outras pessoas passam eu acho que esses três momentos assim essas três entrevistas e o que eu sonho independente do vamos pro jogo ah Samuel eu sonho de ser feliz em ter minha independência financeira e não depender de ninguém e poder tipo meu três horas da tarde ter uma entrevista para gravar para o vamos pro jogo beleza vamos gravar sabe isso isso me faz feliz eu não precisar da satisfação eu ter a minha vida eu buscar a minha qualidade de vida o que eu quero o que eu gosto felicidade pra mim é isso é você viver o que você acredita continuar vivendo eu só quero ser feliz andando tranquilamente na favela onde eu nasci gostei gostei dessa reflexão aí no final eu não sabia ter a consciência que o pobre tem seu lugar eu não sabia pena que ela acredita hein Samuel porque isso deveria ir pro ar vai ter que pro ar vai ter que pro ar bom antes de irmos para o nosso bate-bola aliás você está preparada Caroline para o bate-bola estou estou certo boa antes de ir para o nosso bate-bola é isso Samuel você abre o bate-bola tá depois dessa pergunta que eu vou fazer agora Carol para quem para quem não está acompanhando está chegando agora não vão para o jogo não te conhece não tem amizade com você quantas horas semanais são dedicadas ao vão para o jogo no dia a dia de Caroline Teberga as sextas que geralmente é quando eu monto a semana eu começo às três da tarde mexendo vão para o jogo vou até meia-noite nos outros dias umas duas horas por dia vejo as redes fico olhando os concorrentes analisando os posts se engajou ou não engajou canal de hora em hora eu vou lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo se está tudo certo se não sumiu nada muitas horas muitas certo então viu Vinicius viu Samuel muitas horas vamos para o bate-bola se prepara que agora é a hora da verdade agora agora então tem parada bate-bola começa aí com as suas três perguntas eu estou com medo porque vocês sabem de coisas da minha vida que ninguém sabe é simples é simples é simples é simples vamos lá são seis tá mas é rapidinho bate-bola mesmo aqui vamos lá eu não sou o Vinicius eu respondo rápido vamos lá um atleta ou personalidade que te representa nossa que me representa acho que ninguém me representa cem por cento não não mas não precisa ser cem por cento alguém ali que você olha e fala assim esse aqui está na linha certa está na linha Carolina Teberga William Bigode William Bigode David Neres ou David Beckham David Neres conheço já fiz assessoria adoro ele gente boníssima na frente ou atrás das câmeras na frente foto para você é tudo vamos tirar uma print antes dessa entrevista acabar pelo amor de Deus uma música um ritmo brasileiro vem neném neném vem neném neném vem a coreaninha na sua vida eu até vou chorar porque eu amo ela gente vocês não tem noção antes de dormir eu tenho várias coisas salvas no meu celular daquelas coisinhas de salvar do Instagram só tem ela e antes de dormir eu vou lá e fico vendo tudo que eu salvei a última a última aqui para fechar Caroline Teberga de frente para o espelho não me olho no espelho bom obrigado por fazer parte do vamos pro jogo Caroline Teberga muito obrigado mas calma que ainda não acabou calma que ainda não acabou o SAMU é mais com você vai ser tranquilo vai o SAMU o SAMU na verdade deveria fazer tipo Maria Gabriela mesmo né Caroline Teberga por Caroline Teberga deveria ser mais ou menos isso mas vamos lá Caroline Teberga começar bem fácil Dona Márcia meu porto seguro certo SAMUEL e VINÍCIUS dois chatos que eu brigo todo dia e eu tenho dó deles porque eles me aguentam e pra terminar o vamos pro jogo né o que que é o vamos pro jogo pra Caroline Teberga em poucas palavras né além daquela resposta que você deu anteriormente ah uma realização é como o SAMU disse na entrevista que ele deu é conhecer pessoas é sensacional né e conversar com pessoas que a gente nunca imaginou que pudesse eu acho que é mais sensacional ainda é a realização ser feliz e mais nada muito muito bem bom gente essa foi a última entrevista né dessa semana de aniversário do vamos pro jogo no dia 7 de julho comemoramos seis anos de existência né um projeto que começou lá é uma brincadeira entre amigos um papo de torcedor para torcedor e hoje virou aí esse canal no YouTube que produz conteúdo incensantemente às vezes por semana com entrevistas exclusivas e nesta semana por ser uma semana especial para todos nós né a gente produziu entrevistas todos os dias estamos divulgando entrevistas todos os dias de segunda a sexta e hoje a gente fecha com a nossa estrela maior Carolina Iteberga que eu não me canso de falar que eu sou fã né homens às vezes tem dificuldade de assumir que tem mulheres né que idolatra mulheres eu idolatro sim Carolina Iteberga e outras mulheres mas enfim fica aqui o reconhecimento público mais uma vez a essa jornalista que como eu já disse é a mais completa que eu conheço então voltamos na próxima semana com as entrevistas normais de segunda e quinta-feira Carolina Iteberga Samuel Nascimento até a próxima e vamos pro jogo vamos pro jogo vamos pro jogo